Queremos que os estudantes interajam a maior parte do tempo, mesmo naquelas atividades em que eles estão assistindo uma palestra ou assistindo um vídeo. Essa é uma técnica de aprendizagem colaborativa que promove escuta ativa e análise crítica. Falando nisso, temos um vídeo sobre aprendizagem colaborativa que nós colocaremos em destaque em algum lugar dessa página aqui. Eu sou Isadora Souza, e hoje eu vou falar sobre equipes analíticas. Vem comigo! Nas equipes analíticas, cada membro da equipe assume funções diferentes com responsabilidades específicas que serão desempenhadas no momento de uma atividade em que eles estiverem assistindo uma palestra ou um vídeo. Funciona da seguinte forma. No momento do seu planejamento, separe o trecho de uma palestra ou de um vídeo que exige da turma uma habilidade complexa de análise. Organize os alunos em grupos de quatro a cinco pessoas. Dentro de cada grupo, atribua aos alunos funções individuais em sua equipe. Informe aos estudantes que eles responderão a tarefa de acordo com a função designada. Por exemplo, os proponentes listam os pontos com os quais concordam e explicam o porquê. Os críticos já vão listar os pontos com os quais discordam e também explicam o porquê. Os fornecedores de exemplos dão exemplos concretos dos conceitos-chave que eles acabaram de assistir. Os resumidores preparam um resumo com os pontos mais importantes. Os preparadores de perguntas ou questionadores preparam uma lista de perguntas substanciais sobre o material. Após assistirem a palestra ou vídeo, encerre a atividade pedindo que os grupos escrevam uma análise coletiva que será compartilhada em um momento de discussão com toda a turma. Para ajudar os alunos a abraçarem suas tarefas, compartilhe uma descrição escrita de suas funções e responsabilidades. Para reduzir o tempo de aula necessário, você pode atribuir a tarefa de assistir o vídeo com uma lição de casa. Você pode variar utilizando capítulos de livro, vídeo, palestras e trechos de filme. Uma outra forma de variar esta técnica é considerar atribuir diferentes funções de análise para cada equipe ao invés de cada indivíduo da equipe, ou dê a cada equipe objeto diferente para analisar. Equipes analíticas dividem tarefas complexas para que os estudantes possam participar com confiança. Quando os alunos sentem que tem algo valioso para contribuir, isso ajuda a equalizar a participação deles na aula. Essa técnica é particularmente útil para ajudar os estudantes a compreenderem as diferentes etapas para uma análise crítica. Agora aquele momento que eu sei que vocês gostam, quando eu compartilho como é que eu utilizei isso na vida real. Eu tinha um pequeno grupo de pessoas, não era a turma inteira, mas eles iam para uma conferência que tinha a ver com uma das temáticas de uma disciplina que eu estava ali como professora responsável. E aí para essas pessoas que foram para a conferência, eu propus então cada um ter uma função, assistir em uma palestra específica ali, e esse grupo de pessoas depois fizeram uma análise coletiva crítica e apresentaram para a turma como um todo, como também uma experiência de como que eles viram coisas novas ali na conferência. Então também é uma forma de utilizar essa técnica sem necessariamente estar dentro de uma sala de aula. Se você teve outras ideias de como colocar essa técnica na prática, comenta aqui e até a próxima!